Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Socorro Sai fora, velho Esse cara tá querendo arrumar a porta aqui, mano Tá louco? Sai Nossa Proga, velho Descarta de uma vez Essa maçaneira aqui, a vez que eu não consigo abrir ela Que brincadeira, velho Preciso destrancar aqui Nossa, é foda, velho Que bosta, velho Que bosta, velho É uma merda Tenta descartar essa porra logo Vai no cu Vaza daqui Se vai vazar, não vai Não morreu ainda, cara Tá de brincadeira comigo, né? Nossa, não acredito, cara Fodeu tudo Fodeu, sem munição, cara Tá ambas, viu? O bicho pegou agora O bicho pegou pro meu lado Esse zumbi aqui vai acabar acordando, sim Tá foda Tá foda Foda Ele arrombou a porta Teve essa audácia, cara Tá Tá de brincadeira Deixa ele vir aqui Subir aqui Aí eu consigo tentar escapar dele Aí Essa estratégia Boa estratégia, hein? Aqui Aqui vai ter munição de pistola Vai ser minha salvação Essas munições Não é aqui não, acho que é ali Aqui Tá louco Você não vai morrer, não? Nossa, não morreu ainda Desgraçado Morre Vai ter um gordão ali agora também Maldito, meu Foda Vai ter um gordo aqui Tá aí Você tá aí, gordão? Vem aqui Morre Supeuta de baleia Você é bem resistente Caramba Que é a nota Nota musical Nossa Tanta pouca munição assim Tanta brincadeira, né? Brincadeira Brincadeira O negócio desse, mano Tá de sacanagem com a minha cara Tá de sacanagem Ele tá ali fora Ele tá ali fora agora Ele tava aqui dentro, cara Ele teve a audácia De arrombar a porta Pra tentar pegar eu, cara Nossa Nossa, é brincadeira, né? Aqui É Vou vir aqui Já pegar a outra máscara Fazer tudo já Aqui vai ter a sequência certa Pra gente empurrar a estátua, né? Então faço o seguinte Primeiro essa aqui Primeiro essa São três A gente empurrar três estátuas Pra dar certo A gente empurrar uma errada Já não dá Vai dar errado Aí sai um gás tóxico, né? Vai ter uma caixinha dentro dessa caixinha Vai ter a segunda máscara Tem que abrir os dois lados dela E esse lado Tem que sempre checar as máscaras pra dar nome Ficar com o nome Agora Falta apenas mais uma porta Pra destrancar Hum... Acho que não agora não Zumbi aqui eu acho que vai acabar acordando Eu não queimei ele ainda Vai se foder, vai Deixa eu guardar umas coisas aqui Senão Isso pega Onde eu vou agora é muito importante Tem munição Também tem erva Precisa dar pra encher o galão aqui Hum... Dois, né? Agora é se eu mato aqueles zumbi lá Queimai logo, né? Shotgun Shotgun Não tem munição, então não adianta Esse aqui eu não vou pegar agora Nada Munição de Shotgun Spray Munição de Pistola Depois eu pego e carrego o Shot Hum... Só mesmo Vou matar aqueles zumbis Eu vou queimar eles Queimar aquele que tá deitado E se ele não acordar, né? E eu vou queimar esse do corredor também Matar e queimar Lembrando que quem deixou essas munições aqui foi o Wesker Não sei como, né? Que o Wesker deixou munição ali Sendo que ele... Ele odeia o Chris, né? Vai deixar a munição pro Chris ali? Hum... Pra entender, né? Opa, cara Andamos lá porque... É bom queimar ele que se não ele acorda Já era Ai, carai Agora sim Eu vou descartar essa chave de uma vez por todas Eu vou descartar essa chave de uma vez por todas Armor Key Matar essa porra logo Queimar ele Ai que maldito, não morre? Será que morreu? Se não morreu Morreu, agora sim Não Tá acordado? Não morreu não Não morreu Maldito Ah, nem precisou usar Ué, descartou? Não descartou ainda? Tado Brinks Não acredito, não descartou ainda Olha só Droga, vô Tá de brincadeira nos cartos Por quê cara? Ah, já sei Faltou uma porta pra me abrir só Nem compensa, cara Que droga Na verdade não vou precisar usar mais porque a última porta que falta Pra me usar essa chave Não é obrigado, é opcional ir É onde eu peguei a granada Granada de náutica com a Jill Só que com o Chris não tem granada de náutica Eu tenho apenas ervas lá Então não compensa lá Ah, não compensa lá, eu acho que não compensa Só pra pegar erva Não adianta Eu vou guardar a chave porque não vou usar mais mesmo Então Porque lá vai ter só... Não sei se eu devo ir, acho que não vou Talvez eu vá Hum... Vai ter um zumbi lá É Vou ter que pegar o Old K Esquecer antes de ir ali Pegar o Old K Não adianta nem ir lá Lembrando galera Que ali Aonde eu fui agora Naquela Sala É opcional tá indo lá Mas é muito importante porque Vou pegar o... A Wind Crest Que vai servir pra me pegar Magno E vou ter algumas munições aqui E vou ter erva também Aqui o Old K Aqui o Old K Pegar... A gente... As abelhinhas de lugar A dourada A gente tira Coloca no quadro A gente tem que pegar Esse anzolzinho E combinar Pegar... Pegamos essa e colocamos no outro quadro Colocar essa daqui Aqui... Liga... Pegar mais um Wind Crest Liga... Sabelha hein Baza da minha frente Sai, sai Vamos bazar aqui Antes que a Sabelha envenena o Chris Sai fora Aqui vai ter... Kit médico Tem uma Old K Aqui... Old K Vai ser muito importante Essa Old K Ela não é opcional Mas... É... Praticamente... Obrigatório né Um pouquinho Vai ser muito importante Ficar aqui Bora Vai no baú de novo Vai no baú Vai no baú Sacanagem Agora vou ter que enfrentar Cobra Cobra? Na verdade não vou enfrentar Cobra Vou ter que ir lá no piano agora Vou ter que ir no piano agora Vou ter que ir no piano Vou pegar a chave e pegar a terceira máscara Vamos agora Muito menos Não... Pode ser que eu use sim Estou sem munição Estou sem munição Não adianta Vou pegar a chave e ver Vou usar agora Depois eu uso ela Cadê a munição que eu peguei aqui? Vamos pegar aqui Vamos pegar aquela chave A chave A chave Vou mostrar a única porta que eu não abri ainda Só que não é... É opcional Está indo lá Vou rapidinho lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só ver aqui o recado do... O Wesker É o Wesker mesmo Nossa Não é que eu queimei aquele zumbi nisso, senão ele acordar, né? Aí ele vê que não é isso, cara, parece que cheirou pedra, velho É que nem um louco pra cima de mim, tá louco Maluco Matar essa porra, logo Cadê você? Vem aqui Toma, quem manda o zumbi pra cima de mim? Tá louco O bom de vir ali é só pegar a erva, cara, porque eu não sei porque, cara, aqui ó Agora sim Eu vou vir só pra mostrar mesmo o detonado aqui, eu quero que vocês vejam todos os... Todos os cenários, né? Todas as partes da mansão, o que tem que fazer, o que não tem que fazer Mas aqui o opcional tá vindo Porque quando a gente vem com a Jill aqui, a gente pega a granada, né? Granada de náut Tem uma adaga, né? Vai servir um pouquinho, vai ajudar um pouquinho É, esse aqui é mais um membro da Bravantine, né? Que morto Não Nossa Coitado Tá quase virando zumbi, cara Ele vai vir atrás de mim Vem Vem pegar aqui Erva Só pra isso mesmo, né? Ai, ai, que susto Vem 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 pra cima de mim que você vai vir só Vem 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 Ah, cara, eu tô praticamente sem munição, cara Essa é a verdade Mas pelo menos eu tô... Eu tô fugindo dos inimigos, né? Só do necessário, só queimar ele Não dá? Será que não dá pra queimar ele? Deixa eu ver Pera aí Não dá, eu acho que ele não queima Não, não queima não Bora Cara, por que não tem granada de náutica aqui? Tem alguma coisa aqui, né? Com a Jill tem, né? É porque a Jill pegou Tá de sacanagem Tá louco Tá uma ventaninha aqui, doido Esses uivos aí, tá de sacanagem Agora vou pegar Não vou enfrentar cobre de jeito nenhum, cara Não sou nem louco Vou lá no piano Só que tô sem a nota, né? Louco Vou lá no baú Aqui, ó Nessa porta No original a gente abre O cachorro apenas Tenta pegar, mas não pega Mas aqui nesse caso, cara Não abra essa porta, por favor Porque senão vai vir um Vou pegar um sarnento aqui dentro Esses hot dogs aí Aí o bicho pega, mano Aí vou abrir, né? Deixa eu pegar, jogo essa peça aqui Aproveitar a caminhada aqui Vou ter que colocar Vou ter que colocar a dourada no lugar Só que antes eu vou pegar a outra parte da nota Vou poder tocar o piano Ah, eu tô livre aqui Não tem ninguém, cara Zumbisada Zumbisada Sama tudo Só tem um zumbi ali dentro, gordão Doido Só encher o galão aqui Rapidinho Isso, ó Vambora Foda, cara Tá Tá foda de munição Nossa Tá muito ruim A Rebeca tá linda Do... A Rebequinha Ah, como não vou ter zumbi agora pra queimar Vou deixar pra usar mais pra frente Munição de pistola Tá foda, velho Nossa Só tem 15, né? É... Foda, cara Foda Duas máscaras só Então vou pegar a nota aqui Não tem... Tem que ter a nota, né? Se não... Caramba, tá tirando É... A Rebeca tá aqui Só quando eu for lá tocar a piano Ela vai... Ela vai aparecer, ó A gente dá pra curar com a Rebeca aqui, né? Esse que é o bom A gente dá pra curar com a Rebeca aqui, né? Clique em... Clique em dislike, né? Não gostei Mas, pelo menos... Digam por que, né? Por que não gostou E... Pra quem ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva aí Também pode favoritar também, né? Caso tenha gostado demais Então, galera Até o próximo episódio E... Fui!